Opa, cacique, pajé! Opa, cacique, pajé! Depois que fracassa a mordaça o país Sou voz operária do Tatuapé Canto enquanto enfrento o patente com a mão Trabalho no ritmo de um bom chamamé Meu pouco salário faz minha ilusão Sou voz operária do Tatuapé Vivo como posso e me deixa o patrão Enquanto respira dessa chaminé Meu povo se vira e não vê solução Já meu drama é o da cegonha Quase morre o meu guri Sobra pro leste a fumaça E a peste ameaça o ar do piquiri Pior que a matança medonha O desemprego pra engolir Seja no peito ou na raça Esse teatro devasso alguém tem que proibir Seja no palco ou na praça Essas peças sem graça vão ter que sair Sou voz operária do Tatuapé Canto enquanto enfrento o patente com a mão Trabalho no ritmo de um bom chamamé Meu pouco salário faz minha ilusão Sou voz operária do Tatuapé Vivo como posso e me deixa o patrão Enquanto respira dessa chaminé Meu povo se vira e não vê solução